Olha aí pessoal, já vem a carruagem aí, ônibus do Papai Noel Olha só, ó Olha ele aí pessoal Então a volta aqui só pra mostrar a vocês aqui, ônibus do Papai Noel Aqui na PE15 Paulista Olha aí, olha a coisa bonita E o motorista é fantasiado do Papai Noel, ônibus Olha aí, ônibus do Papai Noel Olha aí, ónibus do Papai Noel Olha aí, olha aí ele Entrando aqui na integração aqui do Pelopidas É isso aí, Feliz Natal a todos aí, ó Feliz Natal e um próspero 2022 Tamo juntos, valeu!